E aí galera do canal, beleza? Começando mais um vídeo no canal, mais um dia como motorista de aplicativo. E vou fazer um vídeo rápido aqui galera, pra mostrar pra vocês um pé de manga, uma sombra muito bacana que tem aqui, né? Porque ainda tem, mas eles já estão aqui pra cortar, já começaram a cortar ele, né? O pessoal da energia, porque ele ficava muito em cima da fiação da rede de energia, né? Então o pessoal da energia vieram e já cortaram um pouco a parte que ficava em cima dos fios. Eles já cortaram e agora vieram a equipe, né? Que eu acho que é do município, pra terminar de cortar. Ele é um pé de manga muito grande e já grosso, né? Estourou já a calçada e já tá praticamente tomando toda a calçada, né? Então o pessoal resolveram cortar esse pé de manga. E é um pé de manga, galera, que dá uma manga muito gostosa, né? Muito boa. E também uma sombra muito boa. Aqui fica próximo do centro, né? Eu acredito que aqui já faz parte do setor central. E é um local que a gente fica bastante, né? Nós, motorista de aplicativo, ficamos muito aqui na sombra. Então, um local muito bom pra gente, uma localização muito boa pra gente pegar corrida, né? Aceitar corridas devido ficar próximo ao centro e uma sombra muito boa, né? E infelizmente, pessoal, eles vão cortar, né? A gente entende que tem que cortar, porque ele já tá muito grande, né? Muito perigoso, né? Um vento quebrar uma galha e até mesmo a calçada, né? Que atrapalha pra pedestre passar e tudo isso, né? Então, pessoal, vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês o pé de manga. E o pessoal vai tá fazendo o trabalho aí e só pra registrar pra vocês, né? Que a gente, infelizmente, vamos ficar sem essa sombra. Beleza, galera? Acompanha o vídeo aí. Vai ser um vídeo rápido. Então, pessoal, ali já tá o pé de manga, né? Pra vocês verem. Eu tô a mais de 10 metros dele. E pra vocês verem, ó, que é um pé de manga muito grande. Eu não vou chegar lá perto, pessoal. Eu vou filmar aqui do carro mesmo, que já tem um trabalhador aqui. O pessoal da energia também tá ali. Eles colocaram o caminhão ali pra dentro. E em poucos minutos, eu acredito que eles vão já começar a cortar esse pé de manga. E vou dar um zoom aqui, pessoal, pra vocês verem. Pra vocês verem a grossura que tá esse pé de manga. Olha lá, pessoal. Dá pra vocês verem que tá muito grosso, ó. Vocês podem perceber que ele já estourou a calçada, né? Já estourou. Deu dificuldade pra mulher passar atrás lá, né? Porque já tá muito encostada no muro. Então, pessoal, eles vão demolir esse pé de manga, né? Pé de manga com a sombra muito boa, manga muito gostosa também. Mas, infelizmente, né? Já tá prejudicando aí a passagem dos pedestres. E até mesmo um risco aí de quebrar, né? Alguma galha. Ele já tá muito grande. Vocês podem perceber, pessoal, que eles já cortaram aqui, ó. O pessoal da energia que tá vendo a rede, que a rede passava aqui, ó. E passava, não, passa aqui, né? E as galhas estavam por cima. Eles já cortaram. E lá, vocês podem perceber, lá dentro tá o caminhão. Acho que dá pra vocês perceber. Aqui, ó. O caminhão tá aqui. Que eles vão começar a cortar de cima pra baixo, né, pessoal? Então, pessoal, isso aí foi um vídeozinho rápido. Só pra mostrar pra vocês esse pé de manga que eles vão cortar. Eu acabei de pegar uma corrida aqui, pessoal. E vou lá finalizar essa corrida. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí